O que é o microplástico? O microplástico é, enfim, considera-se microplástico todas as partículas que têm uma dimensão inferior a 5 milímetros. Portanto, ainda se vê, não é? 5 milímetros nós ainda conseguimos ver. É claro que os estudos também indicam que a maioria das partículas dos microplásticos que existem no oceano se situam no intervalo de valores mais pequeno, não é? Ou seja, portanto, a maior parte não terá 5 milímetros, nem 4, nem 3, nem 2, mas terá menos de 1 milímetro e muito provavelmente menos de 100 micrómetros, portanto, ou seja, já não as vemos, não é? Portanto, são invisíveis ao nosso olho.